oi oi pessoal voltei com mais uma dica você conhece que já peço para se inscrever no canal deixe meu joinha deixa seu comentário abaixo que eu vou estar respondendo cada um de vocês tá bom então pessoal vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer uma hidratação que eu tô com meu creme de máscara de hidratação e aqui gente no meu recipiente eu tenho 2 colheres de açúcar lembrando gente que vocês podem estar usando a máscara de hidratação da sua preferência da que vocês usam aí do dia a dia tá bom aqui no meu recipiente nós vamos estar adicionando a nossa máscara de hidratação vamos lá mostrar para vocês passo a passo tá bom pessoal então pessoal aqui na minha vasilha vou estar colocando as 3 colheres de máscara de hidratação mas vocês podem colocar mais se caso o cabelo de vocês for grande tá bom gente aqui eu vou colocar o açúcar vou mexer bem vocês tem que mexer bastante até esse açúcar diluir todinho tá bom pessoal mexe aí bem porque quanto mais você mexer diluir melhor ainda fica sua máscara tá bom vou mexer aqui bem mostrar pra vocês tá bom como ficar todo diluído tá bom meus amores voltei pessoal olha aqui ó olha como ficou a consistência da nossa hidratação não se preocupe se ficar desse jeitinho porque fica assim devido do açúcar tá bom gente pessoal vocês lavam o cabelo de vocês normalmente com shampoo condicionador em seguida vocês colocam o creme de hidratação essa máscara aí ó nossa nossa hidratação e aí pessoal a gente vai estar colocando e deixa agir por 30 minutos no cabelo em seguida vocês enxágua aí vocês passa o creme e penteia normalmente vocês vão ver gente o brilho que o cabelo de vocês vão ficar e se você luta aí contra a queda de cabelo é maravilhosa a receita aí pessoal essa hidratação vai ajudar contra a queda de cabelo e no crescimento também ele ajuda no cabelo pra crescer por isso que eu digo que essa hidratação é maravilhosa eu sempre faço aqui em casa e eu amo pessoal e esse açúcar aí que foi diluído o nosso creme ele dá um brilho maravilhoso no seu cabelo então pessoal se você gostou deixa o meu joinha compartilha o vídeo se não é inscrito se inscreva no meu canal tá bom meus amores deixa seu comentário abaixo também que eu vou estar respondendo você tá bom vou ficando por aqui tchau tchau até o próximo vídeo fui